Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aí às nossas definições de Constituição. Nós tínhamos parado nas definições de Carl Schmitt e faltava eu encerrar de forma mais perempitória a definição de Carl Schmitt. Os manuais, como eu dizia a vocês, eles chamam a definição de Carl Schmitt de política, sobretudo porque o conceito positivo de Constituição, que é aquele conceito que Carl Schmitt adota como próprio, ele está alicerçado na ideia de que a fundamentação que a fundamentação de Constituição está tudo ok com a conexão aí, galera, que aqui para mim está falando que deu um pequeno probleminha, mas eu acho que está tudo ok. Então, Carl Schmitt, ele vai sentar na perspectiva, no conceito, na ideia de que o fundamento da Constituição ele está na positivação, ou seja, no ato de positivar, de impor essa Constituição, ou de impósito, de impor essa Constituição, e quem impõe essa Constituição, impõe, porque tem o poder de impor essa Constituição. Então, o fundamento dessa Constituição, ele não é um fundamento imanentista, ele não é imanentista, ele não é imanente. A lei não pode estar fundamentada na própria lei, até porque a lei é uma abstração, é um comando abstrato. A lei, ela é válida, ela tem validade, porque por trás dela há um alicerce político que impõe que nós a tomemos como válida. Elas não são válidas de per si, tampouco são válidas porque outras leis estabeleceram que elas são válidas. A validade delas reside numa postura política de imposição dessa ordem e não de outra ordem. Por isso, o conceito positivo de Constituição, de Carl Schmitt, que ele chama no livro Teoria da Constituição, de conceito positivo de Constituição, é chamado, em grande parte, dos manuais de Constituição brasileiros, em grande parte desses manuais, é chamado conceito político de Constituição de Carl Schmitt. Por quê? Porque a fundamentabilidade está associada à questão política. Enfim, com essas considerações, em resumo, sem prejuízo de eu voltar com vocês futuramente no conceito de Carl Schmitt, porque eu considero um conceito central, aliás, na própria percepção e definição que eu, Oswaldo, tenho de Constituição, em linhas gerais, para esse primeiro momento, é o que vocês precisam. A Mayara está bem lembrando aqui que faltou eu falar do conceito ideal de Constituição para Carl Schmitt, porque são quatro noções e eu não falei do conceito ideal de Constituição para Carl Schmitt. Como o conceito de Constituição para Carl Schmitt é um conceito positivo, eu vou deixar para tratar essa questão do conceito ideal dele mais para frente, porque o conceito ideal não é o conceito que ele adota como dele, mas é mais um conceito que ele vai esboçar. Então, eu vou deixar para mais na frente, eventualmente, retomar essa questão com vocês para a gente poder avançar um pouquinho aí. É suficiente que vocês entendam essas três primeiras noções que ele trabalhou e que vocês percebam que o conceito dele é o conceito positivo de Constituição. Depois eu vou voltar no conceito ideal dele de Constituição, porque é preciso que, ao trabalhar esse conceito positivo, eu já passe para a Kelsen e conversei com vocês um pouco sobre o La Salle também, para vocês entenderem que essa conceituação de Schmitt, ela buscava ser uma crítica ao conceito de Kelsen de Constituição. Ok? Então, vou avançar com vocês aqui para o conceito do jurista austríaco Hans Kelsen sobre Constituição. Ao contrário de Carl Schmitt, no ponto de vista teórico, eu já vou fazer um grande alerta aqui, gente. Eu escrevi lá no blog, já passei o link para vocês lá no blog, que eu considero que tanto Kelsen quanto o La Salle, assim como o Carl Schmitt, apresentam uma percepção política da Constituição. eu, Oswaldo Casco, escrevi sobre isso, postei o link para vocês, apresentei os argumentos e as citações dos trechos que corroboram a minha perspectiva de que tanto Kelsen quanto o La Salle, tal qual Carl Schmitt, tinha uma ideia política da noção de Constituição. Porém, porém, contudo, todavia, entretanto, para a OAB, para concursos públicos, para a vida de vocês, vocês vão ter que aprender a perspectiva predominante, a perspectiva geralmente esboçada nos manuais de direitos constitucionais que não coincidem com a minha perspectiva. Então, eu vou ter que ensinar vocês aqui de maneira que está esboçada nos principais manuais de direitos constitucionais brasileiros. não que eu concorde com eles, pelo contrário, eu discordo totalmente, mas é esse entendimento predominante, ainda que equivocado, na minha opinião, é que prevalece nos concursos da OAB, nas provas de concurso, e eu preciso ensinar para vocês, vamos dizer assim, de uma maneira com a qual eu não concordo. Qual é essa maneira, professor? Esses manuais, eles defendem que Ferdinand Lassallo tem um conceito sociológico de constituição e que Kelsen tem um conceito jurídico de constituição. Por que que Kelsen teria um conceito jurídico de constituição? Kelsen teria um conceito jurídico de constituição, gente? porque Kelsen, assim como seus discípulos Adolf Merkel, por exemplo, eles vão defender o chamado princípio da jurisdicidade. Anotem aí. é muito importante que vocês entendam isso aqui. O princípio da jurisdicidade. O que é que significa o princípio da jurisdicidade? O princípio da jurisdicidade, ele significa que quem tem a última palavra sobre o direito é a estrutura jurídica. Então, o guardião da constituição é o poder judiciário. Qualquer dúvida atinente à constituição, essa dúvida deverá ser dirimida, essa dúvida deverá ser resolvida, essa dúvida deverá ser superada pelo judiciário. Então, ainda que a constituição em termos de legislação ela possa sofrer questionamentos interpretativos ou padecer de alguma lacuna ou de alguma falha, caberia ao poder judiciário dar a última palavra sobre o que é constitucional ou não. Então, residiria no judiciário a última palavra sobre a determinação do que é constitucional ou não. veja que Carl Schmitt defendia que nas situações excepcionais nas situações excepcionais caberia ao líder determinar o que é constitucional ou não. Então, o fundamento não residia em última instância no poder judiciário, porque numa situação de excepcionalidade, de guerras, etc., era o líder da nação quem teria a última palavra sobre as ações de Estado e, portanto, as ações constitucionais. Para Kelsen, não. É o poder judiciário que é detentor da última palavra, inclusive, para interpretar essas atitudes do líder político, para ver se essas atitudes do líder político, inclusive em situações excepcionais, se elas estão albergadas na normatividade, se elas estão albergadas na jurisdicidade. Pois, o Estado constitucional pressupõe que até o líder se submeta e, por consequência, as suas ações também estejam submetidas à ordem constitucional que é uma ordem suprema, que detém supremacia sobre todos os atos jurídicos, políticos e administrativos. Todos os atos do líder, todos os atos do chefe, do comandante, mesmo nas situações excepcionais e até mesmo o seu comando, ou seja, o fato que faz com que nós devamos obedecê-los, isso não decorre da sua natureza de líder ou do poder que lhe foi otorgado pelas vias políticas, mas o seu próprio poder decorre de uma normatividade que ele próprio está adstrito. Então, os seus atos políticos, por mais poder que ele tenha, seriam passíveis de revisão judiciária, ou seja, alguém poderia alegar, mesmo nas situações excepcionais, que o chefe, que o líder, não estaria agindo conforme o direito, inclusive as ações do líder, deveria ser conformidade, em conformidade com o direito. E se alguém apresentasse esse questionamento, a última palavra não caberia ao discernimento e a discricionariedade do líder, mas a última palavra caberia à interpretação do judiciário sobre as atitudes do líder. Isso é chamado de princípio da juridicidade, ou seja, quem tem a última palavra para determinar o que é direito ou não, e em última esfera, o que é constitucional ou não, seria o poder judiciário, à corte constitucional. Kelsen é um proeminente desenvolvedor da própria existência da corte constitucional austríaca. Ele foi um dos seus mentores, o principal mentor da ideia de uma corte constitucional que deteria a última palavra sobre o que deve ser entendido como constituição. E aí vocês vão entender por que o conceito de Kelsen é considerado um conceito jurídico. Kelsen, ele vai trabalhar com a ideia de que uma norma é válida, primeiro ele vai trabalhar que há uma estrutura hierárquica de leis, uma estrutura escalonada de leis e vai desenvolver uma teoria juntamente com seu discípulo Merkel sobre essa estrutura escalonada, uma doutrina sobre isso chamada de Stufenbau Leher, a teoria, a doutrina da estrutura escalonada ou hierarquizada de leis ou de normas. no que consiste? O juiz ao resolver um caso, o juiz ao sancionar o ilícito, aquela sanção que o juiz impõe ao ilícito, ela é uma sanção válida por que há uma norma superior que autoriza o juiz a julgar situações e considerá-las lícitas ou ilícitas e ao considerar as ilícitas propor para elas impor a elas uma sanção. Essa norma individual que é a decisão do juiz para o indivíduo que ao julgar sua conduta ilícita impõe-lhe uma sanção, ela só é válida, isso é, ela só tem validade porque há uma norma superior a ela autorizando o juiz nos casos em que ele avaliar como ilícito, nos casos em que ele interpretar como ilícitos, ele pode aplicar uma sanção. E aí você pergunta, e por que que essa norma que autoriza o juiz a sancionar situações que ele reputa ilícitas, ela é válida? Ela é válida porque tem outras normas que autorizam os legisladores a criar normas autorizando os juízes? E por que que essas normas que autorizam os legisladores a criar normas autorizando os juízes a sancionar situações que eles julgam ilícitas são válidas? Porque existem normas institucionais, organizacionais, né, que autorizam a alternativa autorizadora de legisladores que, por sua vez, são normas fundantes de uma ordem constitucional. E a legislação constitucional, ela estaria no topo dessa hierarquia normas normativa. Isso do ponto de vista prático, do ponto de vista pragmático, pois do ponto de vista teórico, o fundamento dessa constituição seria a constituição anterior, né, né, mas aí já não seria mais do ponto de vista prático, do ponto de vista pragmático, mas numa perspectiva teórica, seria aquilo que Kelsen chama de Grundnorm, a norma fundante, a norma fundamental. Então, toda cadeia de fundamentabilidade, seja ela prática ou teórica, ela está alicerçada numa estrutura normativa. Kelsen a alicerçou numa estrutura normativa. Na normatividade, o fundamento de validade da norma é outra norma superior até você chegar a uma norma fundante. Vejam vocês, né, que isso seria, em tese, um conceito jurídico de constituição, na medida em que toda definição de constituição e entendimento do que seja constituição, ele está ali cessado, ele está englobado na cadeia escalonada de normas, ou seja, ele não precisa de um fundamento exterior à normatividade. Aqui, eu chamo a atenção de vocês algo que os manuais de direito constitucional brasileiro, em sua grande maioria, não trazem, é que Kelsen já foi questionado acerca do que está por trás da norma fundamental, ou seja, do que em tese fundamentaria essa norma hipotética. Kelsen já se deparou com a necessidade de responder o que estaria por trás desse fundamento último, ainda que hipotética, que ele respondeu, o que está por trás da norma fundamental são os olhos esbugalhados da gógnia do poder. Há um outro trechinho também que está aí nos meus trabalhos, em que Kelsen diz que a ideia de direito não pode ser dissociada, perdão, ao contrário, que a ideia de direito não pode ser dissociada da ideia de política. Vejam vocês que Kelsen tinha a total clareza de que a Constituição é um diálogo transversal entre o político e o jurídico, ou seja, que o político e o jurídico nem sequer poderiam ser concebidos de maneira isolada, na medida em que um se intercambia com outro. Esse, para mim, é um erro crasso da manualística de direito constitucional brasileira, mas, infelizmente, para provas, para concursos, para o AB, etc., vocês deverão conviver com essa noção equivocada de que Kelsen conceitou a Constituição apenas no paradigma jurídico, sem ter em conta questões políticas, coisa que ele tinha. Ele se deparou com esses questionamentos, ele se deparou com essas reflexões e as respondeu em termos de política. Os trechos estão aí, lá no meu blog, e também no material que nós estamos trabalhando sobre textos degravados de aulas antigas minhas. Tudo bem com a noção de Kelsen? Vocês conseguiram entender a noção de Kelsen? Escrevam aí no chat, enquanto eu tomo a água aqui, para eu ver se vocês estão entendendo. além de entender a noção de Kelsen, vocês conseguiram entender a crítica de Carl Schmitt a Kelsen, embora a gente tenha estudado Schmitt primeiro do que Kelsen, vocês entenderam que o conceito de Carl Schmitt é uma espécie de uma crítica ao conceito de Kelsen? Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Escreva no chat aqui para eu saber se eu posso avançar. Enquanto isso, vou tomando mais um pouquinho de água. Tudo bem, então? Posso avançar para Ferdinand laçado? Vou avançar. Posso ir para o laçado? Então, vamos lá. Os manuais vão dizer que Ferdinand laçado tem um conceito sociológico de constituição. Schmitt teria um conceito político, Kelsen um conceito jurídico e Ferdinand laçado teria um conceito sociológico de constituição. Também está lá no meu artiguinho que eu escrevi no blog, que já enviei um link para vocês. Eu não sei se vocês chegaram a dar uma lida nesse post que está no meu blog ou se vocês chegaram a dar uma lida nesse tema em algum manual que nós recomendamos. Alguém chegou a ler? Eles vão dizer que o conceito de Ferdinand laçado é um conceito sociológico. Só que quando eu pego o livro de laçado para ler, gente, tudo o que eu encontro é também uma definição política. Você lê e você vê lá uma definição política. olha o que que Laçado diz. Isso que vocês chamam de constituição, ele não vai usar essa linguagem não, mas eu estou usando do ponto de vista didático essa linguagem para que vocês compreendam melhor. Olha o que Laçado vai dizer. Esse trenzinho verde e amarelo que vocês levam lá para a sala de aula, é claro que ele não vai falar verde e amarelo porque ele está falando não para a realidade brasileira, eu estou adaptando. Esse livrinho da capa verde e amarelo que vocês levam para a sala de aula, isso aí são folhas de papel. Isso são folhas de papel. Essas leis que estão lá escritas e que deram o nome dessas leis escritas de constituição, né? Isso são meras folhas de papel. O que importa do ponto de vista constitucional são os reais fatores de poder. O que importa do ponto de vista constitucional são os reais fatores de poder. Não é o que está escrito na legislação constitucional. isso é uma mera folha de papel, mas é como os fatores reais de poder, né? Exercem o seu poder e dão a esse exercício a roupagem de constitucional ou não. Então, são esses fatores reais, essa realidade, por isso aí o conceito sociológico, né? Essa vivência social, essa expressão desses fatores reais de poder na convivência em sociedade, ou seja, a erupção social, o enrompimento social desses fatores reais, sociológicos de poder, vamos dizer assim, é que dará para nós a expressão da constitucionalidade. mas o que são os fatores reais de poder se não o próprio exercício da política? Eu não entendo numa medida de reflexão a mais simplória possível, né? No que essa definição de La Salle encontra uma sociologicidade que a diferiria da de Schmitt ou no que ambas se diferem naquilo que observam como preponderante nos fatores políticos ou nos reais fatores de poder na bonita definição de Ferdinand La Salle quando analisa a essência da constituição. Então, La Salle diz que a constituição, ela não deve ser buscada a sua definição no que está escrito em folhas de papel, mas naquilo que é sociologicamente praticado, aceito e experienciado realmente como constituição e isso é uma relação política, são os fatores reais de poder que determinam isso aí. Então, praticamente todos os manuais de direito constitucional trabalham prima face, ou seja, num primeiro momento com essas três definições clássicas que nós tratamos. Eu quis dar uma importância nesse semestre muito maior à definição de Carl Schmitt para que vocês percebessem ao se deparar com as outras definições que elas não estão tão distantes quanto os manuais ao classificarem essas definições de modo mais simplório fazem parecer. Algum de vocês chegou a ler algum material sobre isso? Alguém já teve um contato com algum dos livros que eu indiquei para direito constitucional? Escreve aqui no chat que eu quero saber como está a leitura de vocês aí. O primeiro contato seus com a doutrina de direito constitucional, se alguém chegou a ter contato, se alguém tem uma dúvida no que se refere a Ferdinand Laçalo, escreve aqui no chat para nós, porque se vocês não tiverem nenhuma questão com relação a isso, nós faremos um intervalozinho e já vamos tratar das definições de Karl Leverstein. A Mayara Teixeira e o Fred disseram que tiveram contato com o Bernardo. Vocês conseguiram achar Kelsen, Schmidt e Laçalo lá no livro do Bernardo? Porque tinha alunos que estavam me falando que não estavam achando essa parte. Vocês acharam essa parte? Para quem está lendo no Bernardo, achou essa parte que nós estamos conversando? Schmidt, Kelsen e Laçalo? Isso, ele traz como definições clássicas. Muito bem, Fred. Você viu que ele faz a separação tradicional que eu estou apresentando a crítica, mas vocês devem aprender como está lá no Bernardo. Infelizmente, é assim que cai nos concursos, na OAB, etc. E é a versão que vocês devem adotar. Alguma dúvida quanto ao conceito de Ferdinand Laçalo, gente? Escrevam aí no chat para nós se há alguma dúvida. Vocês estão entendendo tudo direitinho? A Mayara está falando que está na página 60 do PDF. Alguma dúvida aí, Ferdinand Laçalo? O Léo está dizendo que está tranquilo. Como vocês estão dizendo que está tranquilo, eu vou fazer um intervalozinho de 10 minutos e nós voltamos com as definições de Karl Levenstein. Nesses 10 a 15 minutos, vocês poderiam aproveitar para poder darem uma lida aí nas três definições de Karl Levenstein, porque aí é bom vocês lerem antes e em seguida eu explicar para vocês. Então, Karl Levenstein é nossa próxima explicação daqui uns 15 minutinhos, ok? Estamos juntinhos, são 18, desculpe, no horário do Mato Grosso do Sul são 18 horas e não, no horário do Mato Grosso do Sul são 17 horas e 42 minutos, 18 horas então, daqui 18 minutos nós voltamos com Karl Levenstein, tá certo? Até daqui a pouquinho. Tchau. 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 Tchau.